Quem era, Zé? Quem era ele? Hã? Quem era ele? Era um amigo, lá do Ipapá. E era? Tu morava lá, era? Hã? Tu morava em Ipapá? Eu? Sim. E eu não sofri na toalha até de lá? E é? Sabia não, Zé? E não? Não. Tu queres ir lá de novo? Hã? Tu gosta de São Bento? De São Bento? Sim. Não. Gosta não? Não. Eu estou aqui, mas eu não gosto daqui não. Ah, entendi. Porque minha família, nós somos tudo naturais. De Ipapá? De Ipapá. Ipapá, joelhos, canhotinhos. Tudo em desses cantos, né? É, tudo é da gente. É natural da gente. Qual a tua idade, Zé? Cem. Cem anos? Eu já estou passando de cem. Tá? Já. Eita, como está um porrudinho ainda. Hã? Está um porrudinho ainda de novo. Que é o quê? Está novo ainda. Não, não peço mais para criar mais um. Já está muito velho. Já, né? Não faz mais nada mais, não. Não, Zé? Ei, quer tirar uma foto mais nós?